Numa pequena cidade do interior, onde todos os dias no mesmo banco de praça, uma senhora idosa chamada Dona Eulália se sentava por horas a fio. A cidadezinha era curiosa, e os moradores se perguntavam por que Dona Eulália sempre repetia as mesmas ações, como alimentar os pombos, ler um livro antigo e observar as crianças brincando. Muitas teorias surgiram ao longo dos anos, porque todos os dias ela sentava naquele banco. Alguns acreditavam que ela estava esperando alguém especial que nunca aparecia. Outros pensavam que ela era apenas uma pessoa muito conservadora, que não gostava de mudanças. Outros diziam, seria uma louca. Mas a verdade era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Dona Eulália, na verdade, tinha experimentado uma perda profunda em sua juventude. Ela havia perdido seu filho em um trágico acidente e nunca conseguiu superar a dor da perda. Sentar-se no mesmo banco de praça e realizar as mesmas ações todos os dias a fazia sentir que seu filho ainda estava presente, de alguma forma. Alimentar os pombos lembrava os momentos felizes que compartilhava com ele. Ler o livro antigo era uma maneira de manter viva a memória dele, e observar as crianças brincando evocava a imagem do filho quando era criança. Ela não conseguia seguir em frente, e a rotina diária era sua maneira de se conectar com a lembrança do filho. Todo mundo se pergunta quanto tempo esse processo vai durar. Segundo a psicóloga Juliana Batista, do Agassor, é bastante comum ouvir a queixa. Faz tanto tempo que fulano faleceu e a esposa ainda não superou a perda. Na verdade, não existe um tempo certo para superar a perda de alguém. Isso depende de cada pessoa, do modo como ela enfrenta e aceita a situação. Para alguns pode demorar meses, para outros anos, Dona Eulália usava essas atividades para evitar encarar a dor que a assombrava. Em seu coração, ela sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com sua perda de maneira mais saudável, mas era difícil abandonar a única coisa que a fazia sentir que seu filho ainda estava com ela. Os moradores da cidade, ao entenderem a razão por trás das ações de Dona Eulália, passaram a respeitar sua rotina diária e a oferecer apoio emocional. Ela eventualmente encontrou ajuda de um psicólogo da cidade que a ajudou a enfrentar sua dor e a encontrar formas mais saudáveis de honrar a memória de seu filho. A história dessa senhora serve como um lembrete de como o trauma pode afetar as pessoas de maneira profunda e duradoura, e como o apoio e a compreensão da comunidade podem ser cruciais para ajudar alguém a superar seu sofrimento psicológico. À medida que Dona Eulália começou a se abrir para a ajuda do psicólogo e a trabalhar em suas emoções, a cidade viu uma mudança notável em sua rotina diária. Ela começou a variar suas atividades e a sair do banco da praça com mais frequência. Embora o processo fosse desafiador, Dona Eulália estava determinada a reconstruir sua vida. Um dos marcos mais significativos foi quando ela começou a voluntariar em um abrigo de animais local. A presença de animais feridos e abandonados a ajudou a lidar com sua própria perda e a criar um novo propósito para sua vida. Ela cuidava de cães e gatos com amor e dedicação, e o abrigo prosperou com sua ajuda. À medida que o tempo passava, Dona Eulália também começou a se envolver em atividades sociais da comunidade. Ela frequentava grupos de leitura, aulas de arte e eventos locais. Sua personalidade calorosa e sua disposição para compartilhar suas experiências a tornaram uma figura respeitada na cidade. Ela se tornou uma conselheira e uma amiga para muitos que enfrentavam desafios semelhantes. Todos da cidade passaram a ver Dona Eulália não como uma senhora que se sentava em um banco de praça monotonamente, mas como um símbolo de força e resiliência. Sua jornada de superação e renovação inspirou muitos a enfrentar suas próprias dores e a buscar ajuda quando necessário. No final, Dona Eulália encontrou a paz que tanto buscava, não apenas mantendo a memória de seu filho viva, mas também construindo um novo capítulo em sua vida. Sua história serviu como um exemplo poderoso de como é possível superar a dor, desde que haja apoio, compreensão e a disposição de aceitar a ajuda necessária para curar as feridas emocionais. Assim, Dona Eulália transformou-se de uma senhora solitária em um farol de esperança e inspiração para a comunidade, demonstrando que o amor e o apoio podem ajudar a curar até as feridas mais profundas. A história de Dona Eulália nos lembra da importância fundamental de buscar ajuda e apoio quando enfrentamos a tristeza e a depressão. Assim como ela, muitos de nós passam por momentos sombrios em nossas vidas e é essencial reconhecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Às vezes, a dor pode nos fazer sentir presos, como se estivéssemos repetindo a mesma rotina de sofrimento todos os dias. No entanto, é importante entender que a esperança e a cura estão ao nosso alcance, desde que estejamos dispostos a compartilhar nossos fardos com os outros e buscar ajuda profissional quando necessário. Não podemos subestimar o poder da comunidade e da compreensão mútua. Através do apoio de amigos, familiares, terapeutas e grupos de apoio, podemos superar a depressão e a tristeza. Com o tempo, como Dona Eulália, podemos encontrar maneiras de honrar nossas memórias e experiências dolorosas, ao mesmo tempo em que construímos um futuro mais brilhante. Nunca tenha medo de pedir ajuda, compartilhar sua dor e buscar tratamento. Sua jornada para a cura pode começar a qualquer momento e a vida tem a capacidade de nos surpreender com a alegria, o amor e a realização que aguardam à frente. Lembre-se, a tristeza e a depressão não precisam ser o fim da linha. Elas podem ser o início de uma jornada de superação e renovação. Muito obrigado por sua atenção. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho